Fala aí galera, hoje continuando aqui o Werewolf The Apocalypse EarthBlood aqui no Playstation 5, um jogo totalmente excelente de qualidade dovidosa, mas que vamos continuar jogando no dia de hoje. Então é um jogo que mistura partes de stealth com você na sua versão humana e destruição em massa Hacking Slash doidona na sua versão lobisomem. Então o Carrillo aqui que é o nosso amiguinho continua a sua vingança. Continua a sua vingança aí contra a corporação do mal e as gangues de lobisomens rivais. O que é isso aqui? Tem alguma coisa rolando aqui. Eu ainda não vi a reação do primeiro vídeo ainda, eu tô meio curioso pra ver porque eu tô gravando isso aqui em sequência, mas... Cara... Mas é interessante quando os primeiros vídeos saem. Eu também não sei qual que é o tamanho do jogo galera, não sei o quão grande ele é. Então a gente vai jogando, a gente vai jogando. Vamos até o final! Meu Deus, é agora que eu fiz. Nossa, olha a merda que eu fiz. E agora? Como é que eu vou subir ali? Aqui não era o local da batalha? Não? Não era a base deles aqui? O que que tá acontecendo? Oi! Onde veio isso? Ah, uma coisa que eu acho que ficou um pouquinho alta no último vídeo foi o som dos efeitos. Vamos botar uns 50, vai. As vozes da interface, o resto acho que tá bom. Só aumentar um pouquinho aqui. Na hora que eu tava nas batalhas tava muito enxurrecedor. Que eu acabei de editar o primeiro vídeo. Eu já fiz. A hora que você está fazendo o próximo vídeo. Eu tenho que ajudar antes que eles acham o que fizemos na África. Eu sei, mas estou pronta. Vai pegar Eva e Adana. A hora que ele está atacando nosso final objetivo. É hora que o final objetivo está atacando nosso último objetivo. O último objetivo está atingindo. O plan é simples. Não é necessário risco. Nós vamos entrar como um pequeno grupo e chegamos a data sobre Endron's experimentos. E experimentos. E aí, vamos deixar a mídia fazer o resto do trabalho para nós. Ava? A sala de guardar o dados que estamos empréstimos é impossível para deslizar do exterior. Confie-me, nós tentamos. Por isso, eu preciso de Ucahal para conectar-me com o servidor em sua sala central de controle para que eu possa abrir o caminho para Adana. O problema é, mesmo se nós pudermos abrir a porta, essa sala está sob alta segurança. Eu vou ser detectada antes de conseguir se recuperar alguma coisa. Então, Ava disse, nós precisamos de segurança para manter a luz da escala para um minuto para que você tenha espaço para trabalhar. Bola a refinação deve fazer isso. Eu vou lidar com isso. Isso vai dar o site e ter todo o seu time de atenção. Um pão com um pedaço. Mas isso ainda não vai você ter muito tempo, Aidy. Você tem que ser rápida. Três minutos é tudo que eu precisava. E aí, o problema é resolvido. Ava, você vai ser em cargo de coordenamento. Eu estou contando com você. Cajal, nós vamos nos encontrar na área que linka o seu outpost para o fracção. Ok, nós vamos ter menos atenção dessa forma. Mas se o outposte levanta um alarme... Declan e eu vamos nos chamar de comunicados, apenas em caso. Adana, você vai para o seu dia normal de trabalho até que você saiba o signal. Todos nós atacamos esta noite. Eu desejo vocês todos o melhor de sorte. Ok. Vamos lá. Só que eu acho que eu tinha que sair por ali. Ou dá para sair por aqui. Eu gosto do esse lobo, porque, tipo assim, a física com ele não existe. Tipo assim... E o engraçado é que a base dessa corporação do mal está bem do lado deles, né? Depois eu tenho que ver qual é o rolê dessas... Ah, aqui. Ah, foi isso que eu não vi. Ah, eu esqueci de fazer isso em algumas coisas que eu vi. Eu tenho pontos não, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu acho que aqui deve ter alguma entrada, né? Não. Ah, por aqui deve ter alguma entrada em algum lugar. Tipo essa aqui está muito fácil. Nossa, que segurança boa. Pô, meu Deus. Então, assim, nesse jogo você tem duas opções. Ou você vai no stealth. Ou você vai no... Na porradeira. Eu não sei se era melhor ir no stealth. Eu fui na porradeira. Nossa, mano. É muito ruim, cara. Ah, é. Deu errado. Na dúvida, estraçalha todo mundo. Assim, eu tento ir no stealth até onde dá, né? Aí depois a gente... Olha só, meu Deus do céu. Olha só, meu Deus do céu. Olha só, meu Deus do céu. Sem testemunhas. Sem testemunhas. Eu acho que aqui deve ter algum computador que abra aquela porta. Peraí. Ah, eu abri a ventilação ali e abri a porta também. Você pode destruir todo mundo se você quiser. Você não precisa fazer nada no stealth, mas... Às vezes é bom fazer um bagulho no stealth. Isso aqui dá um pouco de fúria para você, para você começar já com... O meu bagulho das flechas é que eu não peguei mais. Eu vou tentar um pouco no stealth aqui. Esses amaraninhas, na verdade, são civis. A gente deveria evitar de matar eles. O problema é que eles podem verificar a gente. A gente acaba se ferrando. Ah, ninguém manda você trabalhar para... Fly assistiu, velho. Nossa, eles não viram isso. Meu Deus do céu. Tá, tem um monte de servidor aqui. Acho que eu tenho que continuar... E aí, já... Nossa, meu Deus do céu. Ops. É da hora como é que o jogo fica ensanguentado, velho. Ok. Assim, a sensação é que eu estou jogando um jogo de Playstation 3 no Playstation 5. Essa sensação, tá ligado? Se o jogo tivesse saído em 2008, ele faria sucesso. Em 2007. E aí, você vai? Você está pronto para ir? Eu estou esperando para isso. Ava, você ouve? Eu conheci com Rodko. Estamos indo pela gate da fracking site. Estamos prontos para lançar o ataque. Entendido. Hummm 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 Ah Hum of Hum Hum Você tem que me conectar com seus servidores. Adana, quando eu criar uma brecha, você vai copiar. E cuidado, todos vocês. Tá, vou comprar esse aqui dos virotes que eu não comprei faz tempo. Mas eu nem estou usando eles muito, né? Nossa, eu fui muito burro, mano. Deve ter perdido várias... Várias bagulho de experiência. Já podia estar com uns dois pontos de experiência a mais. Então, na hora que eu ver uma planta assim, eu vou... Você não está longe da sala de controle central. Você tem que cruzar o quarto. Tem um troféu bem besta de ler as paradas. Quem quiser ler as paradas, é só pausar aí o vídeo e ler. Nossa, aqui literalmente era bom a gente... Ou, ah, hein? Eles me viram? Mas como até eles me viram down... E aí... O que é isso? Tem que dar o franesio, não tem jeito Tá beleza Realmente eu tô ganhando várias coisinhas aqui Era só ter feito isso, mano Que animal que eu fui agora Vocês entendem a piada? Que animal Desligar essas câmeras... Eu podia ter desligado a torreta Vagabundo Eu acho que era pra desligar a câmera da torreta Pra descer por aqui E a câmera não veio passando aqui Quem é bom de stealth vai conseguir passar esse jogo numa boa Quem é ruim que nem eu Vai jogar assim Tá beleza Entruder detectado Alert Intruder detectado Nossa, que chato esses caras, mano Nossa, que chato esses caras, mano Vai morrer esse vagabundo Vai morrer esse vagabundo Vai morrer esse vagabundo Vai morrer esse vagabundo Vai morrer 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 Ah, eu estou vendo flash em Nossa, meu Deus está O que é isso? Nossa, meu deus do céu Dividir e conquistar Ok Ok Acho que ele tem que subir Não Nossa, tem um monte de negócio de pontos Eu não peguei nenhum Tá, eu só não entendi aqui pra onde a gente vai Tá tudo fechado Será que é aqui? Hum Eu esqueci de fazer isso Filha da Tá, a gente tem mais uma coisa aqui Caçador furtivo, alo espiritual Vamos pegar esse do Frenzy Aqui Depois a gente pega esse aqui Depois de comprar tudo de uma Uma Um ponto A gente vai ter que comprar o de dois pontos Um ponto Vamos falar A gente desse ponto vai demorar mais Um ponto É Eles detectaram o primeiro atentamento de conectar Eles estão tentando me encontrar Blocar eles É isso que eu estou fazendo Mas você precisa de ir Eu não posso ir para eles Para sempre Eu estou no primeiro atentamento de flare Não estarei lá Me acolha O mais que você vai levar 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 O mais que essa missão vai ter É, eu deveria tentar chegar ali de boa né Eu não encontrei mais flechas no jogo também Eu não encontrei mais flechas no jogo também Eu acho que eles estão indo O que você vai levar Quase stealth Minha ideia de stealth é melhor Nossa, deu um monte de cara aí Ih, eu vou morrer Essa aqui não deu muito certo Acho que vai ser a melhor se eu for no stealth Ah, me viro Ah, me viro Ah, me viro Nossa, meu Deus Pra perceber que se você ficar correndo é melhor Ah 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 Vamos lá. 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 Ah, troux. Deixa eu ver. 10 talentos. Se bem que é ali, cara. Eu acho que dá pra ir por aqui, velho. Ah, não dá não. É só uma... É só um jeito de entrar aqui por aqui. Ali eu tenho que ir pela porta, é verdade. Será que vai ter gente aqui ainda? Não, não era pra ter, né? Os caras estão com medo aqui ainda. O famoso sumemos, sai daqui. Eu estou mostrando três detachamentos para você. Não por muito tempo. Eu estou mostrando. Eu estou com o segundo flair stack. Be careful. Eu acho que eles percebem que algo aconteceu com a primeira vez. Em, vamos lá. Vamos lá. Ah, é isso aí. Já pegou alguns. Ah, ah, ah! 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 This won't be creepy. Electricity going live! Nice. Eu morri? Aff. Tá também, mano. Só tão me ferrando, velho. Ah, já viram. Mano, é muito difícil colar nesse tel. Ah, já viram. Mano, é muito difícil colar nesse tel. Na nossa, não é muito difícil colar no meu gol. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Fui. Certo. Fui. 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 Valeu, vamos lá. Valeu, vamos lá. Valeu, vamos lá. Agora foi. Ah, eu acho que era por aqui que tinha que... Depois que eu destruí tudo, eu descubro a coisa mais óbvia do mundo. A torreta, as câmeras e a porta. Isso aqui não dá pra sair, não. Eu vou colocar o relé no segundo flair stack. Aqui vamos lá. 80, as soon as Rodco blow the refinery, I'll reboot the system. You've got two minutes maxed to copy the data. Are you ready? Just say the word. Now, Rodco. On it. Well, that should attract their attention. Madonna, keep moving. I'm on my way. As soon as you got what you need, we're out of here. Let's see if I can buy something else. Let's see if I can buy something else. I think there's nothing else that can buy with a point. Now I'll have to guard another one. I think I'll probably buy more life. How many answers are they? The alarm is gone. Fuck! Get out of there, Madonna. They're coming! 80? How do I get to her? The elevator at the center of the site. It's the quickest way. É que eu não sei se... Nossa Ah, eu tava que eu botar errado, eu me desesperei um pouco galera, parece que eu morro aqui Não, eu morri Nossa, eu tô morrendo Ok, o jogo não ligou o hard, mas tá querendo Vamos matar os caras aqui que é mais fácil Vamos ver aqui Ah, os dois estão virados pra cá Eu vou ver se eu consigo passar sem o cara me ver aqui Nossa, passei Ah, droga Eu acho que eu não fui convidado pra essa festa não Ah, fila, mal, truta Eu vejo ela. Ela... Ela não é consciente. Vocês bafas, deixe-la ir! Você vai pagar por isso. Espere! Eu venho! Adana! Rodko! Ele os matou. Ele os matou. Eu tenho o olho na Adana. Eles levam um elevador para a sala. Ela ainda não é consciente. E Rodko? Ele tem algumas ruas antes de você. Eu acho que... Eu acho que ele está dando pra ele, Cahal. Não, não você, Rodko! Por favor, Cahal, você tem que fazer algo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Oh, não, irmão. Ah, ele está recuperando a vida. Uh, droga. Tchau, tchau, amiguinho. Nossa, esse cara só se ferrou no jogo inteiro. Ah, não brinca, amiguinho. Desculpa. Eu... Eu... Eu não consegui resist... Eu não consegui resist... Eu não consegui resist... Eu sei, amiguinho. Ninguém pode afirmar você. Ela é o que resta do meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oudmila... Eu sei... Rynko... Eu não tive a escolha. Ele foi perdido por Rage. Ele poderia ter me matado. Ronco, por favor. Você não pode ir embora. Dê-me, Ava, saíram de fora. Eles levam minha filha. Onde está ela? Eles... Eles levam ela para o bairro. Me guia. O elevador está em cima de você. Você deve ser capaz de chegar lá através de um barco de ventilação. É isso? Não. Não dá pra pular essa escada, não? Escada pra quê, né? Pronto. Agora acho que eu vou comprar essa aqui da vida primeiro. Trapa. Madonna! F***! Não! Espera, eu conheço você. Eu sou Richard Watkins, CEO Endrun. E eu sou um CEO. Eu tenho que manter um tab-se em você por um tempo muito tempo. Então... você sabia? Claro. Você é um pequeno ataque. Você é um pequeno plan. Eu conheço tudo. Eu conheço tudo. Eu estou tentando identificar você por algum tempo. Você não pode imaginar todas as coisas maravilhosas que a gente pode fazer com você. Você é um pequeno ataque. Eu tenho um grande esperança para você, meu querido. Mr. Watkins, eu vou estar em nosso destino em duas horas. O que você fez para mim? O que você fez para mim? O que você fez para mim? Eu consegui interesse um dos seus chamados. Eles falaram sobre um bagagem que eles estavam entregando para a Viridian State Prison. Em Nevada. Eles também falaram sobre algum... Treatment? Eles queriam fazer algo para ela. Fiquei tudo o que você pode sobre essa prisão e se preparasse para a nossa departure. As soon as eu estou aqui, nós vamos para a Nevada. Mas o que é Ratko? Vamos só para ele? Não há nada que nós podemos fazer agora, Eva. Eu me desculpe. Mas A.D. é o nosso prioridade. Ratko teria que ter falado o mesmo tempo. Eu sei. Tá, vamos lá terminar de explodir o lugar. A.D. O que eles vão fazer com ela? Nós temos que voltar para ela antes de fazer alguma coisa. Não se perca a cabeça, Eva. Sem você, nós somos blindos. Ah, isso aqui eu já vim já. Eu estou voltando, na verdade, né? Cara, quanto mais esse cara joga, mais ele perde as coisas. Vamos enfrentar o Beny Prototype aqui. Nossa, mano, que isso. Que isso. Call, the forces of the worm have returned. They sp... Ah, cala a boca, gente. Ok, eles começaram a virar uns mortos vivos maluca. Beleza. É, mas pra onde eu vou agora? Onde eu liguei? Ah, destrua as bombas injetoras. Ah, mas como é que eu uso? Será que é por aqui? Não tá indicando mais nenhum lugar. Não tá indicando mais nenhum lugar. Ramona, voltem ao Ifen. O Cairn está seguro. Obrigado, Cahal. Cuidem os que restam. Ah, tem uns espíritos malucos pra cá. Acho que vou ter que derrotar esses caras aqui. Um. 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 Não tem mais para destruir Não desligue, guerreiro de Gaia A floresta está morrendo O que diz a testa? É estranho, comparando com os testos que são apenas 200 metros de aqui A diferença é muito grande O testo que tomou pelo dam contém menos de um cento do número de águas Vamos, vamos lá Boas casadas. Então, agora vamos voltar pra lá. Parece que eu resolvi. Só que eu tô achando que vai acontecer alguma merda aqui. O cão está no chão, mas seus servantes ainda estão vivendo Precisa-se, eles estão aqui E eles estão esperando por você Abaixa do Rin Bem, agora, o que temos aqui? O mongrel que está matando os meus homens? A verdade! Conte-lhe o que você pode fazer! Begon, isso não é lugar para o sangue O que o ombro vai te levar O que? O que? Fique calmo! Isso não muda nada! Coloque sua cabeça! Fique calmo! Você se chama soldado? Vou matar os soldados e eles não aparecem mais Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Mas é engraçado que você nem morre, mas tipo, você perde porque, ah, sei lá. Come on! This is what you're waiting for! It's showtime! Try and dodge this! Here I come! Try and dodge this! Gotta change tactics! Always wanted to work proud of my own. Here I come! Here I come! Try and dodge this! Come taste my steel. It's overplayed. It'll cut right through you. Don't move up. Fuck off! Oh! I'm not afraid of you. What? Oh, damn it! No! 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 You rose to the call, warrior of Gaia. No! Let's go back here, then. You have freed this territory from the clutches of the worm, and the spirits are returning to the forest. Your fight for the Cairn Is over Yet In spite of your victories Your spirit is Troubled We have lost our leader And our pack is scattered Even heavier on my heart Endrin has taken my daughter I felt the Silver Fang Submit to his rage Though you may carry the burden For the rest of your life You did what had to be done Leave without fear, Kahal And find your daughter I will call the Garu back to this Cairn And continue my endless vigil We shall meet again Ava must have found 80 She must have Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu vou comprar Eu quero comprar esse aqui Ahn... Mas por enquanto acho que não vai dar pra acertar A gente pode falar com o maluco aqui ou pode dar no pé já? Esse rolê pra cá que eu já não sei se tinha mais coisa Ok... ok... Só que eu tô achando que a gente vai mudar de lugar aqui Só que eu tô achando que a gente vai mudar de lugar aqui They've taken her to one of their sites in Nevada Viridian State Prison That's where they... I know No time to lose How do I get in? Don't worry I've already got a plan Declan's stolen an Endrin helicopter Meet up with him And I'll give you the rundown en route I'll give you the rundown en route Então eu vou trap up for this zone Cahal Viridian State Prison is in Nevada They've got a lab below the prison That's where they're keeping Adana The Nevada authorities have been hunting a serial killer for years The Badlands Butcher That's your new identity I've entered your description into their database Get yourself arrested They'll throw you straight into Viridian State Okay Cahal So you finally turned up Been waiting for you for a couple days now I take it Ava put you in here Then you must know what I'm looking for Yeah Been looking for info on this prison's lab since I got here This is where they train the troops that they sent as reinforcements to Tarker's mill They offer every last convict a deal Join their program and agree to work with them and they'll commute your sentence Some of the prisoners might have info Those with influence The two most influential prisoners around here are Lon Shibeta and Seth Seth Shibeta's mafia And he's still running his business from the inside I imagine he gets along well with the warden From what I hear they're always trading favors The other guy Seth He controls the drug trade around here Might be worth a visit if you need a boost You'll find him in the gym He never leaves Apparently he's sick with something Who's in charge here anyway A guy named Hadley He's the one who gave you the sticky eyes when you walked in An ex-con promoted all the way up to warden Try not to rub him the wrong way He's an entrant man through and through Every bit as violent as his guards Oh and speaking of Most of the guards here are elite soldiers in training And they're not big on warning shots Got it You have a plan for getting out of here? I can't protect you while I'm looking for Adana Don't worry about me Ava's got it all figured out Good Now lead me to this Shibeta I'll start with him I'm not looking for problems here, butcher One toe out of line And you're dead That's your guy At the top of those stairs If you need me after I'll be you myself You're Lon Shibeta In the flesh And you're the notorious Badlands butcher Welcome to Viridian State, my friend To what do I owe the honor of your visit? I know this prison has a lab where certain prisoners can undergo treatment I need to get in there And I'm told you can help me And perhaps I can help you Could you now? I do know where this laboratory of yours is I might be Amenable to a deal I give you what you want In exchange for a small favor What can I do for you? You see Two of my men think that the time has come for me to, uh, retire A man can't advance in this world without possessing certain values Ambition is one, of course But so are prudence and loyalty I take it these two men were neither prudent nor loyal Yeah, you catch on quick I like that Their names are Neil Jordan and Eric Ross What can you tell me about Neil Jordan? Neil has a job in the workshop during the day Do be careful when you take care of him, though They watch that place like hawks That said All sorts of accidents can happen at a workshop All sorts Where can I find Eric Ross? Eric's in quarantine Most of the prisoners that get the Endron treatment Usually spend a few days there afterwards I hate to tell you, but Unless you can find a way in You'll have to wait until he comes out I don't have time to wait Guess I'll have to get creative I'll take care of your men But once it's done I expect you to hold up your end of the bargain Hey Lan Chibeta is a man of his word Hmm You're so good? You're good? Lan tell you what you wanted to know? Not yet He's not the kind of man to give up anything for free He wants me to take care of two of his men Who's getting the chop? Name Neil Jordan ring any bells? He's got a job in the workshop I need to take him out in there somehow Make it look like an accident Huh You know A few days ago A guy wound up in the infirmary After a workshop accident The machine he was working on overloaded It was just a bit of extra voltage But it gave the guy third degree burns Maintenance fixed up the machine And everything's been okay since But You know how finicky machines can be How do I unfix it? There are some voltage controllers in the workshop If you want to make sure this accident is fatal You're going to want to put them all out of order Apparently Eric Ross is in a quarantine cell I need to get at him regardless Ross? Huh I hear he reacted really badly to the treatment Never stops asking for drugs And that guy? He'll swallow anything you give him Still They don't exactly keep the poison within arm's reach around here Check the infirmary upstairs Something in there should do the trick Hmm Okay That should be all I need If you need me I Okay Okay So let me give you some dicas here I turned it down Have you seen what happens? It's nice if you agree The stronger, sure Basically the monster I want to reconsider Those who refuse They don't survive for a long time Hmm Let's solve these crazy problems And we can advance in the prison Where did you put that last batch of drugs? I left everything on the table in the staff lounge Seth wants us to send them everything before tomorrow But the drugs still need some work The dosage is too high Right now taking just one would put you six feet under I've got to redo the dosages Well, there goes our chances of an on-time delivery Hmm Ah, puta merda Como é que eu vou passar isso aqui? Posso matar gente nisso aqui? Ah, puta merda 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 Beleza O que está escrito aqui? Ah, eles estão dando informações sobre os testes Só tenho que entender como é que eu chego lá agora, esse que é o problema Será que é por aqui? Tem uma chance de eu fazer errado Ah, ele está ali Ah, na verdade isso aqui era o Espírito louco aqui Ah, eu vou pegar isso aqui Isso aí me deixa mais forte quando eu estiver no modo de ataque Ah Não era aqui Acho que aqui dá, ó Não, isso aqui é uma torreta Esse aqui é uma torreta Espera aí, você vai morrer ou não vai? O que está acontecendo comigo? Isso faz isso para um objetivo Agora para o outro Então você pode ser stealth aqui nessa parte Mas Você também acho que pode Tocar a loucura aqui e matar todo mundo se quiser Agora como é que chega ali eu não sei, mano Aqui a gente já veio ou não, né? Ou já Ou já Ou sei lá Hum Desetivei mais uma torreta Então a gente tem que zoar esses bagulhos aqui Só que eu não sei como é que faz isso Você está seguro que a máquina não vai sair de novo? Eu tenho double-checkado tudo, Neil Você está pronto para ir Eu até cortei a superação do poder E coloquei você em um generador de backup Para ser mais seguro Você não vai se conectar mais até depois que tenha terminado Você está feliz? Agora se despegue e vá para o trabalho Neil Jordan Não será fácil Ele não levar eles fora sem ser encontrado Assim me disse que eu poderia despegar a máquina Primeiro abrir todas essas válvulas Eu acho que uma das válvulas estava ali em cima Uma estava aqui dentro, cara Espera aí Não vale dar o que eu vou colocar o poder Se eu não ser seguro Não vai ser fatal A luz 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 Bom, vai ter uns caras a mais mortos aqui, mas eles vão acabar explodindo por causa do negócio Tá parecendo o Hitman agora, tudo bem Bom, eu desliguei algumas turrets, né, então essa aqui tá ligada ainda Essa foto cara me traiu agora So, what news do you have for me, my friend? Your two men are no longer a problem Now, for your part of the deal Very good Lan Chibeta is a man of his word Take this pass It'll get you into Hadley's office via the infirmary You'll find a secret passage into the lab from there Best of luck, Butcher I get the feeling this is farewell So do I, Lan So do I Então a gente tem que procurar o... No! What the hell? Ah não, peraí Pronto, agora deixa eu ver como é que eu subo ali naquela enfermaria Deixa eu ver se o carinha vai falar comigo What are you doing here? Fresh meat The cords are occupied Now, fuck off So you're the infamous Seth? If you say so I heard you sell stuff that you can't find anywhere else But where did you hear that? The boss man himself Lan Chibeta You're in with that greasy motherfucker I knew I didn't like your red fuckface Careful now I'm not your enemy Not yet Either we talk business Or I'm out of here More new blood Thinking they're hot shit Fine What you looking for? Uppers I can do that And how do you intend to pay? That depends What do you need? You've just come through the gates And you think that You You can give me something I don't have I'm the fucking Badlands Butcher Name it Ah So you're the butcher I've I've heard of you But I've also heard you died in your home state Where was that again? South Dakota And the rumors of my death have been greatly exaggerated The rumors of yours won't be if you keep fucking around Whoa now, butcher I'm sorry, I didn't realize Perhaps we can't come to an agreement I give you your fix And if I got a problem with someone You Give me a hand Not a bad deal Right? I can work with that Perfect I have my stuff Stashed At the bleachers Take whatever you like Guys Open the door for him I believe I think I don't think I want to go That's what I have to do Obter Algo For To A Furi But L Mas eu já tenho o bagulho, mano. Peraí. Tá, não era bem aqui que eu tinha que vir, mas... Mas tudo bem. Salvou o jogo pelo menos. Eu não posso fazer nada aqui. Ali a gente volta pro coisa e ali a gente sobe pra cima. E aqui a gente desce pra baixo. Tô brincando. Tô tentando lembrar pra onde a gente tem que ir, cara. Será que era por aqui? Não, aqui acho que vai pro... Eu já vim aqui já, né? Não? Acho que eu tinha visto na outra vez. Liguei mais uma torreta. Aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Com o Frenzy, se cura com o dano dos inimigos. Dano de Frenzy, ataca o vencedor de Jerão Raiva. Tem um monte de coisa aqui, mano. Mas sei lá o que eu vou fazer. Tem um monte de coisa aqui, mano. Mas sei lá o que eu vou fazer. Tem um monte de coisa aqui. Ah, é aqui. Por que que eu matei a galera, não foi? Ah, os corpos até sumiram já. Isso é o ofício de Hadley. Vamos ver. Parabéns pelo progresso Não Vamos recolocar alguma coisa aqui Ficou Se eu acabei de ir na prisão Não sei se eu matei uma galera lá Não foi pra pegar as coisas Ó, que ótimo O Laboratório É onde eles foram tomadas a Dona Nossa, eu não faço ideia pra onde eu vim aqui. Acho que eu tenho que ir lá pra baixo. É, mas tem uns caras aqui que eles podem se transformar. Nossa, eu não faço ideia. Não faço ideia. Achei. A véia. Nossa, essa é a véia, mano. Você é como eu, não é? Quem é você? Meu nome é Onawa. Eu sou o líder dos talons raros. E quem é você? Onawa, eu leí os relatos sobre você. Meu nome é Cahal. Eu estou procurando minha filha Adana. Adana foi criado e levou ela aqui. Adana é sua filha, é ela? Eu conheci ela. Eles tinham ela ligado na sala next door. Eu era o primeiro alimento. Mas eu não me dêem os resultados que eles estavam esperando. O que eles estão fazendo, eu acho que é ligado com a nossa primeira mudança. Adana não foi por sua primeira mudança. Os testos sobre ela se tornaram positiva. Eles levaram ela para a headquarters de Endran. Para fazer o que eu não sei. Me levam com você. O que me espera aqui é a morte. Bom, então... Bom, então... Agora, seguem-me. Vamos, véia. Ninguém notou que a véia está meio quase pelada, né? Essa porta leva para uma garagem de parceria em cima. Pegue uma camada. Precisamos de uma para chegar em minha cana. Tem guardas. Para Mori. Eu posso ver. E eu não estou em um estado para te ajudar. Você tem que fazer isso. Eu sei. Ninguém vai me consertar o bagulho? Ah, você está usando com a minha cara, né? Será que eu estou sem o... Pior que não tenho o que fazer aqui. Acabou? Vamos conversar, né? Não tem nada. Vamos ver. Vamos ver. É da hora esse rock que fica tocando no fundo Ah, dá um fuga velho Aqui eu acho que não tinha o que fazer Vamos lá E esse foi o presídio estadual de Viridian E é isso galera, acho que eu vou ficando por aqui Então a gente continua no próximo vídeo aí no deserto de nevada Não sei basicamente onde a gente tá na história Mas acho que hoje a gente jogou bastante Um abração pra todo mundo e até a próxima aí no canal Valeu galera, falou, fui!